DRAGÃO! DRAGÃO! E o Sergipe nem sério tem Confiança é sério e ser E o Sergipe nem sério tem Contra tudo e contra todos Títulos foram conquistados Não é fácil ser azulino Muitas vezes somos roubados Agora você já sabe Tamanho da nossa paixão A torcida DRAGÃO é grande Só ela que enche o batistão Confiança é sério e ser E o Sergipe nem sério tem Confiança é sério e ser E o Sergipe nem sério tem